Yo, yo, caba, corre no discurso, que lo otro lado mueda, yeah, yeah Limpa lágrima de rosto com mostra fraqueza, nigga, camisa de flávio e quenho O mundo estoura, expando conta cabeça sem juízo Sabura me ainda lembra naqueles tempos antigos Tempos muramá no gosto e eu me sou naruts Abaço de fora tarantok e panfijanho bruxo Vou então crer algum de que esse f****** b**** Talvez se a mídia conheciam mais ou menos feche Comédia sim, nigga, frela, lendem, simma aqui Coisas antes, desca era assim, simma aqui Já não conforma, eu já deixei um conche e vitória Trampora de chuva, livrando de dor Vá espanha falecido, sampas, descansa Malesce o mixta passa, turunhoso, não gemi Não tem que manter chico, you know, growl, chance lisa na flow Vamos explicar, Macau mal, stopa tudo cal Demorou, dançou, regra, vacilou, niggas tá fichou Já era, damas, chabe, dica dia, niggas Não prefiro evita manche em mim, só na matina Já me vi minha vida, em casa tá louca, minhas tá farto Felicidade, em sua busca, ela vinte e um ano pra tudo braco Cê com um cusa, ele que é louto Minha casa, sabe se meu, minha niggas, que isso tá louco Tá agora e trato e tudo troco Tudo cusa, crê, trá, soco Chote, ganho, não cubico, pronto, pega tudo Homens, tachorra, nega, menta, guarda Acumula, tigra, penta, não comodo, nada Fica atento, na tempo, né, nega Observa, veteranos, na movimento, digra Abrir a alma, sentir mudanças De calma, de drama, pra streets Ficando